Rádio Líder, aqui de São Rádio da Coroa Grande Fiz a semana passada algumas casas aqui Onde muita gente não me reconheceu Até porque quando eu era vereador deste município E existia Rádio Líder Eu tinha nada mais nada menos que 180 quilos E aí fiz uma redução, fiquei nesse corpo Mas quem me conhece das antigas sabe Que eu sou um candidato que prometo e cumpro Eu conheço essa comunidade na palma da mão A igreja que eu estou aqui presente Fiz parte dela através do programa da Rádio Líder FM Com o irmão Milton Vocês da comunidade aqui sabem e reconhecem E eu trago aqui para vocês Juntamente com toda a Nação 51 O candidato Pell Que é o candidato povão É o candidato da gente Essa onda Pell Essa onda de empregada aqui nessa comunidade E vieram dizer a eles Que se você uma vez fosse eleito E eu continuar tirando a feira deles É mentira minha gente Pell vai arregaçar as mãos com a maioria dos vereadores Para voltar a dar a feira básica Que vocês vendirem É promessa minha É promessa de Pell É promessa dos vereadores e das vereadoras que acompanham Pell Sou candidato pelo grupo de Pell Porque nem ele vi a verdade Nem ele eu vi o trabalho Durante os quatro mandatos que ele teve Sempre aumentou sua votação É um homem digno É um homem que mostra a família Perante toda a sociedade E não fica escondendo o povo no Recife De A, de B e de C Quem é leigo sabe o que eu estou falando Não quero baixar o livro da campanha de Pell Mas Pell é o único candidato Que apresenta a sua esposa Apresenta a sua filha Apresenta a sua neta Porque tem dignidade E tem respeito ao povo de São José da Coroa Grande Minha gente São José da Coroa Grande hoje Tem 13.910 votos Com 13.910 eleitores Será minha gente Nesses 13.910 eleitores Será que ele não teve condições De confiar em um para ser seu vice? Será que ele confia no povo de São José da Coroa Grande? Não Ele vem para São José Para continuar a pré-potência E humilhar a gente que é pelo chão Por isso Eu peço a vocês Vocês que moram nessa comunidade Vamos arrecaçar a lâmina Vamos trabalhar em promovos é melhor Vamos eleger O filho da terra O filho que tem Passou a lâmina Nossa amiga Pell Muito obrigado Nossa amiga Pell 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 Nossa amiga Pell